Eu nunca tinha visto isso. O Vanderlei Luxemburgo, depois da classificação contra o Estudiantes, falou na entrevista coletiva que a estratégia dele no primeiro tempo contra o São Paulo era perder. Não, não era empatar ou ganhar, era perder o primeiro tempo. E contra o São Paulo, que nós perdemos menos, nós deixamos de jogar 45 minutos de um jogo de decisão. Aqui nós sofremos um gol com 54 segundos. Muda toda a estratégia. Então, contra o São Paulo, eu queria sair perdendo no primeiro tempo de 1 a 0. Quê? Não, só pode ser piada. Coloca aí de novo pra ver se eu ouvi direito. Quanto São Paulo, eu queria sair perdendo no primeiro tempo de 1 a 0. Mesmo sofrendo 30 finalizações, a pior marca do Corinthians dos últimos 591 jogos, desde 2015. E claro, contando com 4 bolas na trave no tempo normal. Outras 2 no travessão durante disputa de pênalti. Segundo o Luxemburgo, a estratégia deu certo. Por quê? Porque a classificação veio. O que deu errado na estratégia do Corinthians durante os 90 minutos? Deu certo. Nós classificamos. Então, o errado é quando você não consegue o resultado, né? Segura na mão do Cássio e reza. Essa foi a estratégia do Corinthians contra o Estudiantes. A verdade é bem essa. Ele fez 10 defesas, 6 enxutes de dentro da grande área. E fora que na disputa de pênaltis, o gigante apareceu de novo. Pegou mais uma cobrança e agora são 32 defendidas. Daquele que, pra mim, é o maior ídolo da história do Corinthians. Mas é isso que funciona. Nós temos que trabalhar o seguinte. Nós temos jogadores que sabem bater pênaltis. Nós estamos lá vendo todos os dias treinar em pênaltis. E temos um goleiro que pega pênaltis, que o funcionador pega pênaltis. Isso é estratégia de você levar uma semifinal, uma final de competição e você usar isso. Ai, ai, ó. Mas mesmo com essa estratégia muito sólida do Luxemburgo, de perder no tempo normal e levar para os pênaltis porque o Corinthians tem o Cássio, também não adianta ficar treinando cobrança não, tá? O negócio mesmo é estar confiante. E só? Pênalti é uma situação... Não adianta você treinar muito não. É confiança. Você chegar na hora e querer bater. Então, isso é bom. Isso aí é bom mesmo. O que não é bom é a sequência de jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E se continuar com essa estratégia aí do professor Wanderlei Luxemburgo, o Corinthians não ganha nem dois jogos. Mas eu quero saber... Ah, não, pera. O Luxemburgo não quer saber do futuro. Tá no futuro e nós estamos no presente, cara. Vamos valorizar o presente. Você tá indo pro futuro.